Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Medos atingem 10% da população brasileira. Taxa de mortalidade infantil aumentou no Pará. Conheça os sintomas do Zika vírus. CEMOB fiscaliza trânsito por câmeras de monitoramento. Novo salário mínimo passa a valer em janeiro. Ceia de final de ano está mais cara. Corpo de Bombeiros orienta sobre a utilização de fogos de artifícios. O Museu da Santa Casa aguarda a memória do hospital. Hoje é quarta-feira, 30 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Ontem, aqui no Nazaré Notícias, falamos de problemas na coluna vertebral. E hoje começamos o jornal falando de fobias que são doenças que afetam mais de 10% dos brasileiros. Ela é caracterizada por medo de algo que não oferece risco à pessoa. Nossa equipe de reportagem conversou com o psiquiatra para saber mais informações sobre a doença. As fobias acometem mais de 10% da população. E elas podem ser definidas como medo irracional diante de alguma situação ou objeto que não oferece qualquer perigo para a pessoa. A fobia é uma sensação de medo que se expressa através de uma desproporção muito grande entre o medo e o objeto fóbico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de barata. Ela, ao se deparar com uma barata, vai ter um medo tão grande quanto ela tivesse se deparado com uma onça no meio do mato. Só que você vê que há uma desproporção muito grande entre o perigo que uma onça oferece e o perigo que uma barata oferece. Então, na fobia, você tem uma amplificação muito forte do medo daquele objeto em relação à ameaça que aquele objeto oferece. Segundo o psiquiatra, as pessoas com ansiedade são mais predispostas a terem algum tipo de fobia. A ansiedade é o terreno, o alicerce, sobre o qual as fobias e todas as demais doenças da ansiedade se constroem. A ansiedade, portanto, ela é um sentimento natural e necessário no repertório dos sentimentos e emoções humanas. Porque a ansiedade é que nos proporciona ter duas virtudes cada vez mais necessárias na vida. A virtude da responsabilidade e a virtude da determinação. E é a ansiedade que nos impulsiona a resolver os nossos problemas e a conseguir alcançar os nossos objetivos. Segundo os especialistas, de 6 a 12% dos brasileiros têm fobias. E o tipo mais comum e também o mais grave da doença é a fobia social. A fobia social, ela se caracteriza pelo medo de estar no centro das atenções. Então, o fobico social, ele se sente absolutamente desconfortável em situações simples como, por exemplo, falar em público. Você vê, por exemplo, numa festinha do dia dos pais e dia das mães em escolinha de criança. Você vê criança que está lá na frente se mostrando toda e não quer sair de lá e rir e mexe com todo mundo e brinca. E é aquela criança que chora desesperadamente porque não quer entrar ali naquele grupo. É importante o paciente ficar atento aos sintomas do medo e da fobia, que são situações diferentes. O medo normal, você tem essa sensação de medo. O objeto do medo lhe causa desconforto, mas não é impeditivo de você fazer o que precisa. Uma pessoa tem um certo medo de elevador, de lugares fechados. Ela vai, pensa no elevador, mas ela consegue ir. O fobico social não vai. Entendeu? Então, a fobia, ela gera um sofrimento muito grande e impede a pessoa de ter determinadas atitudes que são normais e corriqueiras do dia a dia. E a partir daí, ela acumula prejuízos. Após o diagnóstico da fobia, o segundo passo é utilizar o tratamento adequado. Em primeiro lugar, o tratamento da fobia é a exposição, é o enfrentamento. Tá certo? Então, por exemplo, se você tem medo de elevador, você não consegue entrar no elevador, você vai ter que se dessensibilizar. Aí você tem que procurar os psicólogos ou profissionais que estão habilitados em trabalhar a terapia cognitivo-comportamental. Ela vai lhe ensinar técnicas de comportamento através das quais você vai se expondo à situação que você tem medo e, aos poucos, vai conseguindo oferecer resistência. Qualquer sintoma excessivo aconselhável é procurar um especialista. É muito importante que você procure um profissional que possa fechar esse diagnóstico, que você mesmo, na verdade, na medida em que começa a contabilizar prejuízo, você já pode levar em consideração muito seriamente a possibilidade de estar com uma determinada fobia. E ainda falando de saúde, a taxa de mortalidade infantil cresceu no estado do Pará. Os dados são referentes ao ano de 2014 e foram divulgados esta semana pelo IBGE. De cada mil bebês nascidos vivos no ano passado no estado do Pará, 17,7% morreram, ocasionando um aumento na taxa de mortalidade em relação ao ano de 2013, quando foi registrado o índice de 16,46%. Entre os estados brasileiros, o estado do Amapá obteve a maior taxa, onde a cada mil crianças nascidas com vida, 23,7% morreram. Hoje é o último dia de funcionamento normal das agências bancárias em todo o país. Amanhã os bancos ficarão fechados para atendimento ao público e o trabalho será interno. O expediente bancário será retomado na próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro. As contas de consumo, como água, luz, telefone e TV a cabo e os carnês que estiverem com vencimentos nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no dia 4 de janeiro, sem a incidência de multa por atraso. Os tributos federais, estaduais e municipais já estão com data ajustada em relação ao calendário de feriados. As contas com códigos de barras podem ser pagas nos caixas eletrônicos. E vamos voltar a falar sobre saúde. O Ministério da Saúde confirmou 16 casos do Zika vírus no Brasil e mais de 1.200 suspeitas. O vírus é uma febre acompanhada de prurido, ou seja, coceiras e manchas avermelhadas. Aqui no Pará, o primeiro caso já foi confirmado em Dom Eliseu. Nossa equipe foi até o Instituto Evandro Chagas saber mais informações sobre o novo vírus. O Zika vírus é uma das mais novas doenças que está circulando pelo Brasil. Seus primeiros casos foram diagnosticados no Nordeste, onde 16 pessoas foram infectadas. Aqui no Pará, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou o primeiro caso de Zika vírus em uma moradora do município de Dom Eliseu, no Nordeste paraense. A paciente teve os mesmos sintomas da dengue. Porém, exames realizados aqui no Instituto Evandro Chagas confirmaram a presença do Zika. O vírus é da mesma família da dengue, porém os sintomas são menos agressivos. Os sintomas apresentados pelos pacientes que têm aquele quadro que a gente costuma denominar de quadro clássico, eles se sobrepõem. Por exemplo, no chikungunya se sobrepõe a questão das dores nas articulações, que são muito evidentes, que a gente não vê nem no dengue e nem no zika vírus. Já no zika vírus, a gente tem aquela sintomatologia mais leve, mais branda, que geralmente se acompanha com o quadro de conjuntivite, que a gente não vê no dengue. A doença ainda não tem um tratamento específico, mas quem for diagnosticado deverá ser medicado com remédios sintomáticos. Esses pacientes precisam ser acompanhados, porque como eu disse, como no início tudo é muito parecido, a recomendação é, se você não tem uma impressão bem definida, não descarte a possibilidade de ser dengue e considere um caso suspeito de dengue para que o manejo possa ser feito da melhor maneira possível. A forma de transmissão é por meio do mosquito Aedes aegypti. A melhor forma de prevenir é combater os focos do transmissor. Se bate muito na questão de evitar os criadouros, evitar que existam criadouros. No momento em que a gente não tiver criadouro, não há proliferação do mosquito, não há transmissão da doença. Essa é a melhor forma. Existem outras, como o uso de repelentes, individuais, coletivos, mas realmente a que vai dar resposta significativa é o combate ao vetor. O Zika vírus surgiu pela primeira vez no ano de 1947. Como a doença se manifestou com mais frequência neste ano, os pesquisadores dedicam-se aos estudos da doença. Então, os relatos que a gente tem na literatura sobre os casos humanos com a doença, eles são muito poucos e são às custas desses poucos casos que a gente viu em outros locais do globo. Então, a gente ainda está aprendendo um pouco com a doença, com as manifestações. A gente está tomando muito cuidado com determinadas afirmações no que tange à questão dos comprometimentos que ele pode causar no ser humano. E vamos voltar a falar sobre saúde. Para evitar a proliferação do Aedes aegypti, o Ministério da Saúde alerta para a necessidade de que moradores façam vistorias nas casas e quintais antes das esperadas viagens de férias. O mosquito é causador de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. No Acre, já foram registrados 35 casos suspeitos de zika este ano e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as caixas d'águas no nível do solo representam 72% dos focos de proliferação do mosquito transmissor. Outros criadores correspondem a pouco mais de 14%. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana realizou parceria com o Aeroporto Internacional de Belém e outros órgãos de segurança para fazer a fiscalização por meio de vídeo monitoramento em torno da área aeroportuária. O novo sistema já está em funcionamento. A área do Aeroporto Internacional de Belém terá um reforço a mais na segurança do trânsito. Uma parceria feita com a CEMOB realiza a fiscalização através do vídeo monitoramento. O novo sistema está em funcionamento desde dezembro de 2015. O vídeo monitoramento é presencial com os agentes de trânsito aqui e uma equipe também externa na área do aeroporto. Então, todas as imagens que são capturadas aqui, o agente de trânsito pode fazer a notificação. Só que a gente gostaria de ressaltar que o vídeo monitoramento não é só notificação. Ele também é uma ferramenta de integração com os órgãos de segurança para que seja também verificada a parte de segurança, não só a parte de multas. Ele está em fase de adaptação. Então, agora, na verdade, o vídeo monitoramento está sendo feito com uma comunicação via o agente presencial na via lá. Então, quando o agente não se encontrar na via lá presencial, o agente aqui pela CEMOB pode fazer a notificação. O vídeo monitoramento não anula o trabalho do agente de trânsito no local da fiscalização. O agente presencial pode informar a pessoa lá, entender o que ela está cometendo uma infração e decidir se fazer a notificação ou não. Ele pode usar também da parte educativa, de orientar a pessoa e a pessoa sair do local, assim, sanando a irregularidade. O agente, já aqui dentro, ele vai ter que ser feito a notificação. A notificação já é feita por aqui, por dentro da CEMOB mesmo. A resolução 532 do Código de Trânsito Brasileiro inclui vias urbanas no sistema de monitoramento. Como ainda é um projeto piloto aqui em Belém, a ideia é que, posteriormente, ele seja incluído em outros pontos da capital. Como é um projeto piloto, a gente ainda vai verificar como é que vai ser feita essa situação, como é que a gente pode melhorar, aonde a gente precisa atuar. E, a partir daí, com o convênio firmado entre os órgãos de segurança, a gente vai poder verificar a possibilidade de estar expandindo essa situação para outros locais da cidade. O objetivo dessa nova medida é auxiliar o trabalho da CEMOB e dos outros órgãos de segurança. Com o vídeo monitoramento, a gente vai poder estar presente nos locais onde a força pública não consegue estar. O vídeo monitoramento é uma ferramenta que nos ajuda, por exemplo, a coibir certas atitudes de condutores que não querem se enquadrar no Código de Trânsito. A coordenação do aeroporto cede imagens de aproximadamente 15 câmeras. E, para eles, o vídeo monitoramento só vem a somar. Isso foi um jogo legal porque foi interessante, porque atendeu a nós, atendeu a CEMOB e acaba facilitando a vida de todo mundo, né? Porque o meio fio do aeroporto, esse sim, esse fica bem atendido e as pessoas chegam, usam o meio fio como tem que usar, embarque e desembarque de pessoas e passageiros. E você pode enviar fotos para homenagear Belém e seus 400 anos. Envie através do WhatsApp 988023444 E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 988023444. E o novo valor do salário mínimo brasileiro passa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Em nota oficial, a Secretaria de Imprensa da Presidência da República divulgou ontem o reajuste de 11,6% no salário mínimo dos brasileiros. O valor de R$ 788 subiu para R$ 880. O reajuste no piso nacional é calculado de acordo com a inflação do ano anterior e a variação do produto interno bruto de dois anos antes. Neste ano novo, o valor está acima do que foi previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. O novo piso contempla cerca de 40 milhões de trabalhadores e aposentados. O Ministério do Planejamento ainda calcula qual será o impacto desse reajuste nas contas públicas. E o aumento do salário mínimo de R$ 788 para R$ 880 causará impacto total de R$ 30,2 bilhões às contas públicas em 2016. E segundo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o valor supera em R$ 4,77 bilhões o impacto de R$ 25,5 bilhões previstos inicialmente no projeto de lei orçamentária anual. A partir do dia 1º de janeiro, o preço médio do litro da gasolina deve ficar mais caro em todo o território paraense. O aumento foi determinado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e publicado esta semana no Diário Oficial da União. O aumento deve valer a partir de 1º de janeiro de 2016 em 14 estados brasileiros, entre eles o estado do Pará, que deve apresentar reajuste de 5,37%. O litro da gasolina no estado passará de R$ 3,62 para R$ 3,82. Os demais estados que também devem apresentar aumentos no preço da gasolina são Alagoas, Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Distrito Federal. Com o reajuste, o custo médio da gasolina no Pará passa a ser o terceiro mais caro do país, ficando atrás apenas dos valores cobrados no estado do Acre, onde custa R$ 4,03 e Roraima, onde a gasolina custa R$ 3,84 o litro. O sistema do Departamento de Trânsito do estado do Pará estarão inoperantes nas próximas segunda e terça-feira. De acordo com a Diretoria de Tecnologia e Informática do órgão, um dos motivos para o desligamento é a necessidade de atualização para alteração das taxas de serviços. No dia 6 de janeiro, o atendimento ao público retorna em seu horário normal. E falando em trânsito, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou o número de acidentes graves nas rodovias federais durante a semana de Natal, que diminuiu em relação ao ano passado. Entre os dias 21 e 27 de dezembro, foram registrados 1.441 acidentes com vítimas. Destes, 340 foram acidentes graves, aqueles que resultam em pelo menos um ferido grave ou morto. No total, 2.355 pessoas ficaram feridas e 200 morreram. Na comparação com 2014, foram 1.348 acidentes com vítimas, 489 acidentes graves, 2.251 feridos e 211 mortos. Embora os registros indiquem aumento no número de acidentes, 7% superior à semana de Natal de 2014, houve diminuição nos acidentes graves e no número de mortes. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a ceia de final de ano ficou mais cara. Isso porque o preço de comidas, frutas e bebidas sofreram reajuste neste último mês. A pesquisa realizada em supermercados e feiras da região metropolitana de Belém aponta a diferença nos preços dos produtos de um lugar para o outro, mas o aumento no valor de comidas, bebidas e frutas típicas da virada de ano ocorreu em grande parte dos estabelecimentos. O quilo do peru, prato tradicional desta época do ano, sofreu reajuste de 8%. Já o pernil aumentou 18%. Com o aumento de 20%, o preço do bacalhau importado pode chegar a R$ 65,00 o quilo. O preço das frutas também aumentou, sofrendo os maiores reajustes, que variam de 11% a 165%, enquanto as bebidas sofreram reajuste que varia de 7% a 24%. E você acompanha ainda nesta edição, Corpo de Bombeiros orienta sobre a utilização de fogos de artifícios. Museu da Santa Casa guarda a memória do hospital. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre fogos de artifícios, que neste período são muito usados para comemorar a passagem do ano, mas é preciso ter cuidados no manuseio para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Nossa equipe de reportagem conversou com o Corpo de Bombeiros, que orientou sobre o manuseio desses fogos. A queima de fogos de artifício é tradicional nas festas de fim de ano, mas manuseá-los não é tão simples e requer orientações. Primeiro, o fogo não deve ser manuseado por crianças e adolescentes, a menos por adultos, por pessoas embriagadas e por pessoas que não têm o conhecimento mínimo de instrução desse tipo de material. A gente aborda que na caixa dos fogos tem algumas instruções que devem ser obrigatoriamente lidas. Os fogos devem ser estourados em uma área de segurança com raio equivalente a 50 metros. Tem que se avaliar o raio de 50 metros, onde provavelmente esse fogo venha a cair se ele não tomar a direção correta. E sempre evitá-los de ser estourados próximo de postos de combustível, revenda de gás, escolas, hospitais e qualquer material inflamável que a proximidade possa provocar um princípio de incêndio. Para que não ocorra acidentes, é importante adquirir os fogos de artifício em lojas especializadas. Isso, uma dica importante é a aquisição dos fogos. A segurança vem desde a aquisição. A gente orienta sempre a comprar em lojas especializadas que tenham a vistoria do corpo de bombeiro e jamais comprar fogos no meio da rua ou em bancas clandestinas porque a gente nunca sabe a procedência desse tipo de material que a gente está adquirindo. No Brasil, de 2001 a 2010, 100 pessoas morreram por conta de queimaduras ocasionadas por fogos de artifício. A estimativa é que 6 mil se feriram. Por isso, é muito importante ter todo o cuidado ao manuseá-lo. Desde que tenham o manuseio errado, os fogos podem causar queimaduras de primeiro, segundo grau e até o estouro na mão da pessoa, podendo causar queimaduras e também explosão até arrancar alguma falange, algum dedo, alguma explosão na mão da pessoa. Se houver falhas na hora de estourar os fogos, é preciso ter cuidado para que não haja posteriormente uma explosão inesperada. Caso haja uma falha dos fogos, a gente orienta que a pessoa aguarde cerca de 10 minutos e, de preferência, coloque ele dentro de um balde com água ou então molhe ele para que evite uma explosão de forma inesperada. A maioria deles hoje em dia vem com uma base plástica, então o correto é que ele seja na base. Se porventura o fogo não veio com base, a gente orienta que se encaixe um fogo no outro e coloque ele o mais próximo, o mais longe do nosso corpo possível, sempre com o pavio dele virado oposto ao rosto de quem está soltando. Segundo os dados de uma pesquisa realizada pelo DIESE Pará, feita no Terminal Rodoviário de Belém, o custo do transporte rodoviário de passageiros para este final de ano está caro na comparação com o ano passado. Os aumentos foram quase generalizados, envolvendo o transporte interestadual e o intermunicipal. Os reajustes foram autorizados pela Arcon no final do mês passado. As passagens do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros para as festas do ano novo tiveram aumento de 17,11% em relação ao mesmo período do ano passado. A taxa cobrada pelo Terminal Rodoviário no embarque de passageiros também teve reajuste com aumento de 14,26%. Já as passagens de ônibus interestaduais para este final de ano também estão mais caras, com aumento de 7,71% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Com as várias alterações em preços de produtos e serviços, o reflexo dessa política econômica reflete no nível de endividamento das famílias brasileiras que nesses últimos dois meses voltou a apresentar crescimento. No mês de dezembro, o endividamento da família brasileira atingiu 61,1%. O resultado da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro foi divulgado no início desta semana pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Através da pesquisa, é possível perceber que, mesmo com a retração no consumo, as famílias brasileiras continuam endividadas. Os números são superiores a 60%. E, de acordo com o órgão responsável pela pesquisa, a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso alcançou neste último mês do ano o maior nível desde julho de 2012, quando os números eram de 23,2%. A pesquisa também constatou que 78,3% dos entrevistados em todas as capitais brasileiras apontaram o cartão de crédito como o principal item que contribui para o endividamento, seguido pelo cheque predatado e especial, os carnês de lojas, empréstimo pessoal e prestação de carro e seguro. Quem tem animal de estimação sabe os cuidados que esses animais precisam. Aqui, o Brasil possui, em sua biodiversidade, uma variedade de animais silvestres. O clima seco e o cuidado ilegal são responsáveis por inúmeros acidentes com esses animais. O Ambulatório da Universidade Federal Rural da Amazônia atende mais de 40 animais com inúmeros traumas. Por conta do clima seco e as queimadas, muitos animais silvestres estão sofrendo consequências, o que gera bastante preocupação do Ambulatório de Animais Silvestres da UFRA. O ano todo, a gente recebe muitos casos de traumas, de problemas de abandono, e esse ano está sendo atípico em função dessas queimadas, o tempo muito seco e queimadas talvez provocadas, que tem afugentado os animais, muitos sofrem atropelamento nas estradas próximas às áreas de queimada, ou então, principalmente as preguiças vão em fuga pela parte aérea, acabam chegando nos fios de alta tensão. Então, realmente, isso é uma preocupação diferente que a gente está enfrentando agora, essa demanda. Porém, não é só o clima que ocasiona acidentes nos animais. Com certeza, a população que pega esses animais quando são filhotes, criam cativeiro, depois eles começam a dar trabalho, adoecem, aí abandonam as denúncias que são levadas ao Batalhão de Polícia Ambiental e acabam chegando até nós. Mas a maioria é de animais que são abandonados ou esses que são encontrados aleatoriamente nas áreas periurbanas. De acordo com os médicos veterinários, os resgates são feitos de formas variadas. Existem vários casos. Alguns casos, o Batalhão de Polícia Ambiental, eles capturam através de denúncias ou quando eles mesmos encontram, as pessoas entregam lá no batalhão, eles trazem para a gente e a gente examina. Dependendo do caso do animal, o animal vai embora ou fica internado. E também tem os casos da população que também acha os animais, às vezes o animal atropelado ou, às vezes, está sendo maltratado em algum lugar, a pessoa, ah, eu peguei e traz para a gente. E também tem os de proprietários mesmo, normal, que às vezes são os animais, geralmente são os animais exóticos, que são porquinhos da índia, os coelhos. Aí nós já temos as três formas, só que as únicas formas que a gente faz internamento são em casos graves e, geralmente, também são de animais que não tem proprietário, no caso do BPA e que a população entrega. Após o resgate, o animal passa por atendimentos e tratamentos específicos. A gente faz primeiro uma avaliação inicial, dependendo do caso, se for uma emergência, a gente já vai atuar da forma que seja necessária, fazendo raio-x ou fazendo ultrassom, os exames necessários para a gente avaliar o quadro do animal. E a partir daí a gente decide se vai ficar internado ou não e se o tratamento vai ser intensivo ou não. Se for uma coisa mais leve, a gente medica, vai embora. Aí se for um caso muito grave, fica internamento para observação e para medicação também pelos médicos aqui, para ser observado melhor. De outubro a dezembro de 2015, o Hospital Veterinário da UFRA realizou 40 atendimentos em animais silvestres. Esse número é a média registrada nos últimos anos. Porém, a gente vê que os casos são diferenciados, são mais atípicos. A gente recebe fraturas, é muito comum fraturas em aves, às vezes animais com problemas nutricionais, é muito comum. E foi uma grande média que a gente recebeu no ano passado. E a gente já viu que esse ano mudou um pouco esses casos. A gente recebeu casos de queimado, de animal queimado, animal atropelado. Então, a diferença são os casos, não é bem no número. A população também pode ajudar o trabalho dos veterinários. A gente fala em dois, eu cito dois pontos. Primeiro, não capturando animais de vida livre. Existe uma legislação brasileira que permite a criação, a partir da compra de criadores legalizados, animais que estão liberados para isso. Então, é a primeira questão, a conscientização ambiental. E a outra, de forma direta, aqui com a gente, o ambulatório. A gente precisa de doação de alimento, de medicamento, de jornal, para poder receber melhor esses animais e aumentar a quantidade de animais atendidos. Para que a vida silvestre seja preservada, é preciso que todos abracem a causa. Às vezes a população encontra um animal e traz para a gente atender. Isso é bom, porque a gente sabe que se deixar ali um animal vai morrer. Então, é bom que a população observe e traga, porque quanto mais rápido a gente entrar com o tratamento, mais rápido aquele animal vai ter chances de voltar para a natureza e de se recuperar. Então, nisso a população ajuda bastante, através de denúncias também, ao batalhão, no caso de algum maus-tratos, algum animal. Então, nisso é muito bom a população estar atuando também para ajudar a gente. O sistema de transporte coletivo terá o horário diferenciado durante o período de final de ano em Macapá. As empresas disponibilizarão 100% da frota hoje e amanhã, além de veículos reservas para atender a população durante os festejos para a chegada de 2016. Hoje, os ônibus circularão até as 3 horas da manhã, com linhas para o distrito da Fazendinha, onde acontecerá a programação de virada de ano. Amanhã, dia 31 de dezembro, o serviço de ônibus circulará com 100% da frota até as 2 horas do dia 1º de janeiro de 2016, devido à programação de ano novo na Praça Beira Rio, na orla da capital amapaense. A partir desse horário, o serviço será suspenso e deve ser retomado às 6 horas da manhã. O terminal rodoviário de Belém apresenta grande fluxo neste período de final de ano. Segundo a Sinarte, em relação a 2014, houve queda de 3% por conta da crise econômica, mas ainda assim, muitas pessoas optaram por viajar no ano novo. O fluxo de pessoas no terminal rodoviário é grande. Para este fim de ano, estima-se que 6.600 viajantes saiam da cidade por dia. Em casa, se Deus quiser, com meus pais e com meu esposo também. Para Bragança. Vamos passar o Réveillon lá, dar uma volta, que a cidade é linda, aproveitar um pouquinho. Segundo a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turismo, tudo está preparado para atender a demanda de 2015. O terminal hoje está adotado de uma infraestrutura para pessoas com deficiência física, que são duas plataformas, uma de acesso às plataformas e outra de acesso à área de embarque. Também nós temos todos os pisos táticos ao longo de todo o terminal, já devidamente instalado, calçada externa e na área interna, tanto no saguão também, como na plataforma. Todo iluminado, com iluminação moderna, de LED, os banheiros todos reformados. A segurança no terminal rodoviário de Belém também foi reforçada. E também para receber todos esses usuários que vêm embarcar aqui no terminal, nós disponibilizamos um quantitativo maior de auxiliares de limpeza e agente de fiscalização. E contamos também com a ação da Guarda Municipal de Belém, que atua 24 horas aqui no terminal rodoviário de Belém e também no entorno aqui do terminal. Do isso, visando da tranquilidade à população que embarca na rodoviária de Belém. Com relação ao mesmo período do ano passado, a demanda aqui no terminal rodoviário de Belém caiu 3%. Número pequeno, mas muito significativo para a coordenação da Sinarte. Porque nós trabalhamos sempre com o aumento do quantitativo de embarque. E este ano, infelizmente, pelo menos para o Natal, houve uma redução na faixa de 3%. O número ainda não está consolidado para o mês de dezembro, mas especificamente no período do Natal houve essa queda. De acordo com a Sinarte, no Pará, os lugares mais procurados são Mosqueiro, Marodá, Salinas e Bragança. Já fora do estado, os passageiros optam por Fortaleza, Teresina, Salvador e Rio de Janeiro. Por isso, houve acréscimo no número de ônibus. Este ano teve não tanto quanto o ano passado, mas de acordo com a demanda, as empresas solicitam às agências reguladoras estadual e federal a disponibilização de horários extras saindo aqui da rodoviária. Faltando apenas um dia para a chegada de 2016, muitos passageiros deixam para comprar os bilhetes em cima da hora. Alguns passageiros procuram as passagens em cima da hora, mas provavelmente não encontrarão nos horários que querem. E se houver um possível aumento de demanda, como eu mencionei, as empresas tentam, da melhor forma possível, aumentar os números de desembarque. Qual a dica que você dá para essas pessoas que ainda não compraram, então que estão chegando aqui em Belém? Comprar com pelo menos dois dias de antecedência, suas passagens, para evitar aglomeração, filas. E no momento do embarque, chegar com no mínimo 30 minutos de antecedência para evitar transtornos. E agora uma nota de utilidade pública. O Emopa realiza atendimento especial para a população paraense doar sangue neste final de ano. A ideia é de manter o estoque regular para atender a demanda que aumenta nesta época do ano. Em função da proximidade das festas de fim de ano, o estoque de sangue da Fundação Emopa está em declínio, com redução de 20% das coletas, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao longo deste ano, foram realizadas 17 campanhas externas, constituições parceiras, com média de 134 comparecimentos voluntários. Neste fim de ano, o funcionamento segue normal, exceto nos dias 25 e 1 de janeiro de 2016, quando Emopa não abre. Podem doar sangue pessoas com boa saúde e idade entre 16 e 69 anos. Menor de 18 anos doa somente com autorização dos pais ou responsáveis. É preciso pesar acima de 50 quilos e portar documento de identidade original com foto. Não precisa estar em jejum. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. Presente há 28 anos na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, o Museu Alípio Bordalo traz inúmeras preciosidades da memória que fizeram parte da história do hospital e da capital paraense às vésperas de seus 400 anos. A equipe de reportagem da TV Nazaré foi conhecer o museu. O espaço tem 28 anos e é rico em objetos que contam a história da Fundação Santa Casa de Misericórdia e também da cidade de Belém. O lugar foi criado para manter a história viva do nosso patrimônio cultural. O museu foi fundado em 22 de junho de 1987 pelo Dr. Alípio Bordalo, onde ele recolheu e formou todo esse acervo que conta com 15 coleções. Muito importante para a nossa casa e divulgação de toda a nossa história. De divulgar mesmo a nossa história, das pessoas conhecerem a história do museu, que é importante para a história do Pará, para a história de Belém. Essa visitação e esse conhecimento de todo esse acervo que é muito rico. Antes de virar museu, o lugar era a farmácia do hospital. Hoje, uma das coisas que se preservou foi o piso. O museu histórico conta com 15 coleções e mais de mil peças. Nós temos a coleção Sacra, que é uma coleção muito bonita. Temos a nossa coleção de teses, coleção de relógios com pêndulo, mobiliário, que tem mobília muito bonita e antiga, do início do século XX também. Tem muita coisa legal. Uma das peças mais significativas é a chapeleira do Salão Nobre do Conselho Administrativo da Santa Casa, datado de 1902. O diploma da doutora Bettina Ferro, uma das mais atuantes no hospital, também está presente no lugar. Utensílios médicos antigos, como a seringa de vidro, também é possível de se encontrar. O Museu Arquivo Histórico faz homenagem ao doutor Alipio Bordalo, um dos servidores mais antigos da Santa Casa e também o fundador deste bonito lugar. O doutor Alipio foi ginecologista da casa durante 50 anos, então um médico muito atuante e como uma pessoa que abraçou a causa, ele imaginou, idealizou esse lugar e fundou por conta de todo esse amor que ele tinha com a fundação, com o hospital. Tami dedica há mais de um ano o seu trabalho no Museu Arquivo Histórico e diz que todo esforço é recompensador. Como servidora, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e estar participando, de estar fazendo algo dentro do museu, para que todos possam conhecer, possam vir conhecer a população local, os servidores também da casa, que é muito importante a gente conhecer a nossa história. O lugar é aberto para visitações. Diariamente ele funciona de 8 às 14 horas e para o público externo, quando precisa de uma visitação, a gente solicita sempre uma documentação, que pode visitar também o museu. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para a nossa central de atendimento através do WhatsApp 9 8802 3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.